Pensa Brasil, com Rodrigo Aydar. Rodrigo Aydar, que é doce como uma colherada de leite condensado. Muito boa tarde, Aydar, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Você sabe que leite condensado é a porta de entrada para drogas mais pesadas, como Nutella e etc., né? Eu não recomendo. E outra, atitudes subterrâneas, né? Numa casa que tem família, tem criança, a pessoa esperar todo mundo dormir... Para abrir a porta da geladeira. Exatamente, e é pego com a colher na mão, assim, né? Ah, eu sou sonâmbulo, descobri hoje. Aquela canequinha de leite condensado misturado com ovo maltine, sabe? De madrugada. Que coisa, hein? Ô, Aydar, o nosso tema hoje são homens de toga ou mulheres de toga também? São togados e togadas negacionistas, é isso? É isso, Felipe, Débora, um abração para os ouvintes. Na sexta-feira passada, tomou posse o excelentíssimo desembargador Carlos Eduardo Contar, da presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, né? E ele, no discurso de posse, Felipe, eu vou ler aqui um trecho, ele conclamou os servidores a retornar ao trabalho, aspas dele, pondo fim à esquizofrenia e à palhaçada midiática fúnebre. E disse outras coisas, disse que a mídia, que a gente só aceita o discurso que hoje em dia é colocado pela mídia corrompida e partidária, defendeu tratamento precoce, disse que precisa desprezar, ele disse textualmente aqui que é preciso desprezar o irresponsável, o covarde e o picareta de ocasião que afirme, fique em casa. Ou seja, se você afirma, fique em casa, você é um picareta, Felipe Bueno, você também, dona Débora, vocês ficam falando para as pessoas ficarem em casa e usar máscara, vocês dois são dois picaretas na visão do excelentíssimo desembargador. Agora, o que ele vai fazer para julgar processo com mais celeridade, para impedir que algumas ações se arrastem por 10, 15, 20 anos na justiça, para combater o mau uso do judiciário por aquelas pessoas que recorrem, recorrem, recorrem e usam artifícios só para não cumprir obrigações, isso não é importante, porque afinal, vocês querem o quê? Que juiz se preocupe com o processo? O juiz tem que se preocupar realmente com o tratamento da Covid-19, né? Agora, falando sério, há algumas semanas, uma juíza do trabalho de Minas Gerais fez um discurso muito parecido com esse nas redes sociais, quase que conclamando ou parabenizando as pessoas que fizeram aglomerações no fim do ano. Um discurso muito, muito, muito parecido com o desse desembargador. No caso do desembargador, a OAB disse esperar que as autoridades tomem providências. No caso da juíza, um advogado efetivamente provocou o Conselho Nacional de Justiça, que pediu explicações à juíza e está esperando essas explicações, ou elas chegaram, ou estão para chegar, enfim, o processo está correndo. Agora, vamos às questões práticas, gente. É possível punir esses dois magistrados? Possível é, mas não quer dizer que eles vão ser punidos. Pelo seguinte, dizem as regras de boa conduta que juiz não deve agir contra a lei. Se age, ele deve responder, porque, afinal, o juiz é a autoridade que mais deveria ter apego à lei, porque, afinal, o ofício dele é interpretar essa lei. Se ele não age com respeito à lei, ele deve responder ao processo administrativo ou na Corregidoria do Tribunal ou no Conselho Nacional de Justiça. Há leis que regulam as medidas sanitárias. Logo, os juízes que falam contra medidas sanitárias deveriam responder a processos na Corregidoria. Por outro lado, o discurso desses dois malucos é corroborado hoje pelo Presidente da República, por parlamentares, por jornalistas, colegas nossos de profissão. E aí, conversando com os juízes ontem, um deles me disse, ok, o que esses caras disseram é uma grande besteira. O que ele disse, o doutor Carlos Eduardo Contá e a juíza Ludmila Grillo, é uma grande bobagem. Agora, a gente vai fixar o entendimento que só juiz não pode falar bobagem? Todas as outras autoridades podem? Um dos argumentos que usaram é que nem ele nem ela tomaram medidas efetivas, além do discurso, contra as medidas sanitárias. Apenas disseram bobagens. É uma das leituras, Felipe. Nem todos leem assim. Há juízes que acham que, como há regras de boa conduta do CNJ, inclusive colocando, fixando as balizas para o trabalho remoto, por conta da pandemia, para combater a pandemia, para impedir que esse vírus se espalhe e faça ainda mais do que as 220 mil mortes que a gente está assistindo no país, esses juízes, por contrariar regras do CNJ, devem sim receber um procedimento administrativo, ainda que seja uma pena de advertência ou censura. Então, Felipe, quando a gente pega essas duas visões, a gente cai na vida real. E a real da vida é a seguinte. Punir ou não punir os juízes é uma decisão política das corrigedorias e do Conselho Nacional de Justiça. Pouco tem a ver com as regras de conduta. Porque se você pegar o Código de Ética da Magistratura, ele tem tipificações muito abertas. Ele exige do juiz, por exemplo, eu estava lendo um pouco mais cedo, imparcialidade e prudência. A minha visão de prudência é uma, a visão da Débora pode ser completamente diferente. Então, para você encaixar possíveis desvios dos juízes no Código de Ética, tem lá umas regras objetivas, não vamos ser leviano aqui. Mas a decisão é, sim, política, porque os tipos são muito abertos. Então, decidir punir ou não, advertir ou não, censurar ou não, juízes que pregam contra as únicas medidas sanitárias cientificamente comprovadas para evitar que as pessoas adoeçam e morram de Covid-19. que são distanciamento social, máscara. Punir ou não esses caras é uma decisão política. E essa decisão política tomada pelos órgãos de controle, o que punir e o que não punir, quando eles vão se omitir e ser lenientes, demonstram também a visão de mundo desses órgãos de controle e como eles vão ser enxergados pela sociedade. É verdade, é por isso que, eu vivo repetindo aqui, a gente sempre conversa, Felipe, Débora, com o Eneg, sempre conversamos sobre isso. A maior parte dos magistrados brasileiros é gente séria. Como em todas as profissões, há lá os amalucados e alguns que não deveriam estar na profissão. Mas a maior parte é de gente séria. Só que há um corporativismo também muito mais forte do que às vezes em outras profissões. Esse corporativismo precisa ser revisto nestes casos para que a imagem do poder judiciário como um todo não seja arranhada por meia dúzia de gente maluca que acredita, como diz o Eduardo Eneg, em bruxaria em vez de acreditar em ciência. E tem muita gente nesse grupo, né, Aydar? Você falava, enquanto você falava dos juízes, eu ia pensando nos outros profissionais, né? São pessoas das mais diversas profissões e que têm influência na população, né? A gente falou essa semana da enfermeira que foi demitida do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no Espírito Santo, aquela enfermeira que, depois de tomar a vacina, a Coronavac, gravou um vídeo debochando da vacina, falando que tinha tomado água, que não queria ter tomado, enfim, falando um monte de coisa sobre a vacina, menosprezando a vacina, mesmo tendo tomado, essa enfermeira que também foi mandada embora, né? Porque, como profissional da saúde, tem um papel fundamental no atendimento dos pacientes, né? Então, enquanto você ia falando da questão do judiciário, ia pensando de outras tantas profissões importantes, né? O Conselho Federal de Medicina, semana passada, ou no começo dessa semana, agora não estou lembrado, publicou um artigo, presidente, na Folha, meio que colocando como uma decisão absoluta do médico, na ponta, como ele vai tratar o paciente. Ele não fez uma ode à cloroquina, a ivermectina, que é remédio para piolho, e essas outras maluquices que as pessoas andam fazendo. Mas ele disse que o médico não pode ser tolido, em hipótese alguma, na recomendação que ele vai fazer para o seu paciente. Aí eu te pergunto, Débora, Filipe, ouvinte, se a gente levar esse absolutismo tão a ferro e fogo, um médico, então, diante de uma fratura exposta, pode recomendar o paciente esparadrapo e mertiolate? Ele pode recomendar chá de carqueja para câncer? Não pode. Então, assim, há parâmetros e limites mínimos que a gente já conhece, porque quando chegou essa doença, a gente não tinha informação nenhuma sobre ela. Depois de um ano, se você é uma pessoa razoavelmente bem informada, e não crê nessas teorias da conspiração malucas, você já tem algumas informações que você pode se apegar a elas. Quando você nega essas informações, que são as bases razoáveis e científicas, você comete um mal de desinformação, e a depender da posição que você ocupa, esse mal se espalha, o seu exemplo pode ser seguido. Ontem, um deputado federal foi expulso de um avião porque se recusava a usar máscara. Meu Deus do céu, usar máscara hoje é lei em determinados estados, em muitas regiões. Da mesma forma, como eu já disse aqui, que você não tem o direito individual de sair à rua pelado, eu tenho que vestir uma calça, uma bermuda, um shorts, alguma coisa para sair à rua, eu tenho hoje que vestir máscara, que usar máscara. É regra. Então, quando você vê essas pessoas que supostamente são autoridades, têm poder e que deveriam ser mais razoáveis, tomar essas atitudes, acaba corroborando e dando margem para que outros malucos cometam essas sandices que a gente anda vendo. Essa que é a grande verdade. E é aí que entra o papel dos órgãos correcionais. Eu não estou dizendo que você tem que demitir o desembargador por uma opinião, mas essa opinião dele tem peso. Não cabe uma advertência, uma censura, a partir do momento que essa opinião dele contraria frontalmente regras do próprio Conselho Nacional de Justiça, é de se perguntar essa imagem que o judiciário quer passar, que abriga teorias amalucadas e é leniente quando vai julgar esses processos, sendo que, vamos lembrar, o judiciário recentemente puniu um juiz porque achou que ele, aspas, soltava demais, puniu com pena de demissão um outro juiz, porque ele treinava candidatos a concursos para magistratura. Verdade. Até agora a gente não tem notícias sobre um processo, uma medida efetiva para punir aquele juiz que desdenhava da Lei Maria da Penha e tratava mulheres em audiências de família como lixo. quer dizer, você pune o juiz que treinava concurseiros e passa a mão na cabeça do juiz que desdenha da Lei Maria da Penha ou daquele que faz discurso negacionista, você pode fazer isso, mas como eu disse, é uma decisão política. Isso vai refletir na forma como a sociedade enxerga o judiciário, sem dúvida nenhuma. Bom, agora eu vou aproveitar esse espaço aqui, colocar uma trilha nova e dar um tempinho, falar de viagem agora, porque eu estou oferecendo aqui, vou fazer um concurso rápido aqui para o melhor comentário aqui pelo nosso WhatsApp, como diria o Oineg, 999-59200, uma viagem para Finlândia, Suécia, Coreia do Sul e Japão, na companhia de ministros do TCU, o trem da alegria do 5G. Uma homenagem final aqui da nossa coluna, o Aydar, a esse pessoal que vai ter diárias de 40 mil reais, aproximadamente, para conhecer as maravilhas do 5G, cuja implementação, inclusive, vai ser analisada pelo TCU, minha gente. Como é que faz, hein, o Aydar? É duro, Felipe. É aquela coisa, a gente vê todos os dias na televisão o presidente falando que o auxílio emergencial pode não sair porque está com falta de grana, o ministro Paulo Guedes dizendo de arroxo, querendo, é, 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 voltamos a discutir CPMF, mas fechar a torneira de gasto público ninguém quer. Vamos admitir, por um acaso, que seja necessária a presença de alguém do TCU numa excursão dessa. Vamos admitir, assim, por um, assim, para fazer um exercício de raciocínio. Vamos lá. Três ministros? Ninguém da área técnica? Por que precisa? O TCU é formado por nove ministros. Um terço do tribunal precisa viajar para conhecer o 5G, de fato? Ou você, de repente, pode levar um ministro? E ainda assim, Felipe, essas excursões, elas deveriam voltar e deveria haver critérios objetivos para avaliar se essa viagem foi efetiva ou não. Por exemplo, sobre dinheiro público, tirando leite condensado, alfafa e etc. O Ministério Público Federal abriu agora um procedimento, uma investigação preliminar, para analisar o uso de dinheiro público em remédios sem eficácia para o combate à Covid, contra a Covid, né, para o combate a essa doença, em meio ao colapso em que as pessoas morreram sufocadas. Aí é um bom, é uma boa ação. A gente tem que analisar. O governo gastou dinheiro com produção de cloroquina, que não há, não há, e é bom a gente repetir, não há nenhuma comprovação científica que ela faça qualquer, que ela combata de qualquer forma a Covid, ela é tão efetiva quanto o café, quanto o chá. E pessoas morreram em Manaus, sufocadas pela falta de oxigênio nos hospitais. Houve, no mínimo, mau uso do dinheiro público. O Ministério Público Federal vai investigar. Uma viagem dessa, por analogia, há um gasto de dinheiro público, um despêndio de dinheiro público. Na volta, é preciso que se exija a contrapartida. Esses ministros usaram dinheiro público para viajar. Ok, qual foi o resultado dessa viagem? Objetivo. Houve resultado objetivo? Qual é ele? E aí se analisa. Se não houve, não pode haver a viagem, ou o dinheiro tem que ser devolvido aos cofres públicos. Alguma coisa, é essa análise que a gente tem que começar a fazer com dinheiro público. Qual foi usado o dinheiro público aqui? Qual a efetividade do uso desse dinheiro público trouxe como contrapartida para a população? Houve contrapartida? Legal. Não houve? É preciso se investigar. e se devolver aos cofres públicos o dinheiro, que afinal, é público. Sua viagem com o Rodrigo Aydar. Um beijo, Aydar. A gente volta a se falar na sexta-feira. Até lá. Beijo, Felipe. Beijo, Débora. Aquele abração aí para os ouvintes. Valeu. Tchau, tchau.